E essa notícia que está circulando no mundo de que a agência de turismo do Japão vai pagar metade do custo da viagem dos turistas estrangeiros, não é real. Fala pessoal, Marina Tsugi aqui, fazendo um vídeo para explicar uma notícia que rolou semana passada. A notícia saiu dia 21 de maio no Japan Times e viralizou ao longo dessa semana. E muita gente vindo perguntar para a gente se era verdade, torcendo, falando tipo assim olha só que máximo, o Japão vai pagar metade dos custos da nossa viagem e não é bem assim. O Roberto Maxwell já fez um artigo, assim que surgiu a notícia, a gente já tinha alertado que achava isso pouco provável de acontecer, mesmo que estava escrito no Japan Times, naquela época eles não tinham feito a correção que eles fizeram hoje. E o que acontece? Assim que eu fui conversar com o Roberto Maxwell para procurar informações mais, vamos dizer assim, oficiais, né, mostrando um pouco do que realmente foi falado pelo ministro do turismo. E ele falou, cara, não é bem assim, mas já estou terminando um artigo e eu vou publicar agora e aí eu te passo o link. Falei, beleza, tudo bem. Mas mesmo assim, o que acontece, né, informação viral é assim. O site original publicou, o Japan Times, e aí, que na verdade não é nem assim um site oficial, é um site de notícia, ele publicou, ele mudou, acho que ele publicou na quarta, na sexta-feira ele alterou a publicação, mas já tinha se espalhado a informação para diversos outros sites, replicando o que tinha sido publicado originalmente. E aí o que acontece? Parece telefone sem fio, a informação vai se distorcendo, se distorcendo, e chega numa proporção que, por acaso, alguém falou, o Japão vai pagar metade dos seus custos de viagem. E não é bem assim, e é isso que a gente vai explicar aqui hoje. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, assim que a gente recebeu a informação, eu falei, acho isso pouquíssimo provável de acontecer. No mesmo momento que eu recebi a informação, que foi até já de um site brasileiro, eu entrei no Japan Times para ler a matéria, né, que foi publicada, e realmente parecia que, mas era um, parecia assim, muito superficial, sabe? Aquela coisa assim, disseram que o cara disse que tem um fundo para investir no turismo, mas e aí, tá? Beleza, eu tenho um fundo para investir no turismo, mas no que eu vou investir de verdade, tá? E ele disse que era algo para incentivar a volta do turismo, mas ele não disse em momento nenhum que ele ia custear a viagem de ninguém, muito menos que ele ia pagar 50% do custo da viagem, isso não estava escrito em lugar nenhum. Agora, de onde o pessoal que replicou a informação tirou isso, sei lá, da cabeça. Então, é muito importante, toda vez que vocês receberem alguma informação relacionada a algo aparentemente bom demais para ser verdade, desconfia, vai na fonte original, assim como eu fui na Japan Times, e eu olhei e falei, cara, eles não estão dizendo nada disso aqui. E aí, você tenta usar a lógica, vamos lá. O Japão está com problema de turismo? Ok, tá, teve redução de turismo? Teve, mas isso não foi um problema só do Japão, é um problema mundial por conta da pandemia do Covid-19. Então, assim, não justifica o Japão tomar uma medida tão extrema de pagar 50% do custo de uma viagem. Pensando mais logicamente, se ele quer retomar a economia interna, seria lógico ele tentar incentivar o turismo interno, porque aí a economia roda dentro do próprio país. Se fosse algo assim, o mundo inteiro está funcionando normalmente, somente o Japão está em crise do turismo, ali faria sentido ter um incentivo para turistas estrangeiros, porque, teoricamente, todo mundo fora do Japão estaria com dinheiro para gastar, e o Japão estaria precisando receber esse dinheiro de fora, então faz sentido incentivar o turismo internacional. Agora, quando você fala de uma crise mundial, que todo mundo está passando pelo mesmo problema, e se a base da sua economia não é majoritariamente turística, que não é o caso do Japão, o PIB do Japão só 18%, só não, né? 18% é uma boa parte, mas não é a maior parte do PIB, é com base no turismo. Sendo que a economia japonesa, para quem foi lá, para quem tem parente lá, para quem conhece um pouquinho de como é que funciona o salário, e até mesmo como que funciona o comportamento de quem mora no Japão, não somente do japonês, você vai entender que lá dentro as pessoas fazem turismo interno, elas têm capacidade financeira para viajar dentro do país, então, o que seria mais lógico, seria eles incentivarem o turismo interno, o turismo doméstico. E foi o que a Japan Times corrigiu posteriormente, se não me engano, foi na sexta ou no sábado, eles publicaram que o incentivo seria no turismo doméstico. E, assim, é engraçado que quando surge uma notícia dessa, que é o que a gente chama de clickbait, né? Assim, é ótimo para gerar tráfego para o site, porque é uma notícia bombástica, é uma notícia que, teoricamente, é impossível, né? Algo surpreendente e que todo mundo deseja. E aí, o que acontece, gente? Para e pensa quando for assim, né? Pô, teve um site, eu não vou citar o nome do site, mas quem leu, leu, e quem leu vai saber que o site foi esse. Um site muito grande de viagem aqui no Brasil, que chegou a ponto de comparar com uma estratégia adotada pela JAL, pela Japan Airlines. Não sei se foi ano passado, eles anunciaram que dariam não sei quantas mil passagens. Mas, gente, como é que você compara? Você vai falar que o Japão vai pagar 50% da sua viagem, você, turista internacional, e você quer comparar um exemplo de uma estratégia de marketing da JAL que falava de voos domésticos. É tipo comprar banana com laranja, não faz o menor sentido. Ok, existiu esse incentivo da JAL? Sim, sorteios de passagem interna. Então, qual seria a lógica? Que esse incentivo fiscal acabasse sendo também interno, né? Então, assim, é você analisar, é você olhar as informações e falar cara, esse quebra-cabeça não encaixa, né? E aí você consegue pegar, por exemplo, questionar, ou então vai na fonte oficial. Ah, falaram que... Tá bom, cadê o pronunciamento dele? Cadê a publicação da Agência de Turismo do Japão? Vai lá no JTA, pesquisa, né? Vê se tem algum informe. E uma dica muito importante, assim, de tanto ler sites, tanto em japonês, quanto em inglês, quanto em português, muitos sites, eles às vezes têm a tradução para outra língua, seja para o inglês ou para o português, mas a tradução não é a versão completa do site, tá? Então, assim, aproveita as ferramentas que a gente tem hoje de tradução, né? Tradução simultânea, instala aí no seu navegador, um Google Tradutor, se você não sabe ler japonês, entra no site original. É site da Agência de Turismo do Japão? Entra no site em japonês e lá vai ter algum informe. Foi isso que aconteceu essa semana. Eu fiquei esperando para ver se eles iam publicar alguma informação oficial, tá? E eles publicaram, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem. É uma nota curtíssima falando que essa notícia que está circulando no mundo, de que a Agência de Turismo do Japão vai pagar metade do custo da viagem dos turistas estrangeiros, não é real, tá? O incentivo vai ser no turismo doméstico. E mais importante de tudo, gente, pensa no seguinte, o Japão já dá incentivo fiscal para vocês viajarem para lá? Para caramba! Para caramba! Só não usa quem não quer. Eu já falei isso várias vezes. Você está viajando para o Japão, está pagando caro, por que quer? Porque o governo japonês, ele dá muito incentivo. Um deles é o de Air Paz Nacional, que ok, a maioria das pessoas sabe que existe, mas a maioria das pessoas não sabe usar adequadamente e acaba, continua pagando caro do mesmo jeito, tá? Outros incentivos, você que é portador do J.R. Pass, você tem outros descontos. Dentro das cidades, tem desconto para turista internacional, tem cidade que você paga metade da entrada dos pontos turísticos, tem cidade que tem tickets, assim, os tops pontos turísticos dessa cidade, você compra, paga um preço fixo e pode ir em todos, sabe? Então, assim, o Japão já dá incentivo para caramba. Então, você só paga caro se você quiser. A gente ensina aqui, a gente ensina no Instagram, a gente ensina no nosso canal. Para quem quer realmente economizar muito, a gente ensina no curso, mas, assim, não adianta você ficar esperando um momento milagroso que alguém vai falar assim, vai lá para o Japão que eu pago metade da sua viagem, sabe? Se eles já te dão mecanismo, eles já te dão caminhos para você economizar, mas se você ficar esperando cair algo assim do céu, você nunca vai fazer essa viagem para o Japão. Então, aproveita, porque, assim, incentivo para turismo, o Japão já dá, e muito, tá? É muito mais barato para a gente que é turista internacional viajar pelo Japão do que para quem mora no Japão. E esse é um dos motivos por que eu não moro lá. Porque é muito mais econômico eu ficar indo e vindo, tendo a possibilidade de usar o Dia Pass, do que se eu morasse lá e não pagasse a passagem aérea, que teoricamente vocês devem pensar aí, passagem aérea é a coisa mais cara, mas sem os benefícios do turista estrangeiro, como é o caso do Dia Pass, como é o caso dos descontos que eles têm lá dentro, fica mais caro fazer turismo lá. Então, assim, acontece muito, muita gente que eu conheço que mora no Japão, principalmente quem mora e não vive do turismo, é claro que quem vive do turismo, né, é quase que uma obrigação viajar, passear, para conhecer e poder ensinar, né? Mas quem não vive do turismo, muitas vezes fala para mim, cara, você conhece muito mais o Japão do que eu. E isso é uma coisa que só reafirma o que eu estou falando, turista internacional viaja pelo Japão muito mais barato do que o turista do próprio país, tá bom? Então, mais uma vez, não me mandem mais esses links de 50%, o Japão vai pagar, porque o Roberto Maxwell já falou, eu estou falando aqui em vídeo, para quem não gosta de ler e prefere ver vídeo, então, assim, hashtag fica a dica, procurem as fontes oficiais, pesquisem. Na dúvida, posso perguntar para você, Marina? Pode, tá? Que aí a gente faz um vídeo, assim, explicando um pouco mais para todo mundo entender. E, mais importante de tudo, né, gente? Não acreditem em qualquer informação, né? Pensa um pouco. Foi meio lógico, assim, reparar que não tem um incentivo desse tipo, até porque ele já, como eu falei, ele já dá muito incentivo, e se o intuito é retomar a economia, seria mais óbvio eles retomarem incentivando a economia interna, certo? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado esse vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.